Ei, senta aqui vai, vamos fazer um desafio com tu. Ei, quer ganhar esses 150 reais? Quer ganhar? Ó, vamos fazer um desafio. Se você conseguir botar esse Guaraná pra cair nos 5 copos ao mesmo tempo aqui, ó. Pra cair no mesmo, o mesmo tempo cair, tá ligado? Cair tudo de uma vez só. Aí você não pode ficar mexendo no Guaraná, tem que tocar num canto só o Guaraná e ele tem que cair dos copos. Quer ganhar? Tá? Tá aqui, 150. 150, 150 pila. Bora. Sobre aí, sobre aí. Se você é bom mesmo. Diz que eu ouvi dizer que você é bom. Ô, gente. O Xuxa, o Xuxa. O Xuxa, quem foi que ensinou isso, hein? Hein, o Xuxa. Eita. Perdeu, ó. Eita, perdi meu dinheiro. Quem foi que ensinou isso aí, gente? Tá feito. Quem foi que ensinou isso, hein? Ô, meu Deus. A gente foi que你們 foi que ensinou isso, hein? Tchau, Beto. Obrigado.